Música Torcedor, seja bem-vindo ao Maracanã, a sua casa. É aniversário do Pedro, o rubro negro, camisa 9, artilheiro. Pedro, hoje, fazendo 27 anos, tudo de bom, meu querido? O Maraca bate palmas pra você. Parabéns, Pedro! Parabéns, Pedro! Parabéns! Parabéns, Pedro! Parabéns, Pedro! Parabéns, Pedro! Feliz aniversário! Parabéns, Pedro! Parabéns, Pedro! Parabéns, Pedro! O que é isso? O que é isso? O que é isso?